O adolescente de 15 anos morto no Líbano durante os bombardeios chegam ao Brasil depois de saírem do Oriente Médio, fizeram a viagem pra cá, né, deixaram o Límpado, chegaram ao Brasil e quem tem mais informações pra gente é o Marlon Santiago. Diga, Marlon, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Familiares do adolescente de 15 anos morto nos bombardeios de Israel no Líbano já estão no Brasil depois de conseguirem sair do país no Oriente Médio. Os irmãos de Ali Kamal Abdala chegaram ontem à noite à Foz do Iguaçu, no Paraná, para encontrar a mãe. O irmão de Ali, Mohamed Abdala, de 16 anos, conversou com a imprensa no desemparque no aeroporto. Ele se emocionou ao contar os detalhes da cena que presenciou ao perder o pai e o irmão. Vamos ouvi-lo. Estava eu e meu irmão e meu pai, a gente foi ajudar ele a trabalhar e a gente escutou o primeiro bombardeio lá em Sohmur e o segundo foi na nossa frente na montanha. A gente pediu pro meu pai pra gente fugir. Ele só queria terminar de encher a água lá dentro pra trabalhar. A gente enchendo, caiu tudo, nem vi mais nada, não consegui mais respirar. E tirei as pedras de mim e fui ver meu pai, tava no chão, morto. E meu irmão não conseguiu. Eu não consegui achar meu irmão. Gritava o nome dele. E as pessoas do Malazos mortas, eu não achava ele. Nem pensei escutei a voz dele. Não consegui achar meu irmão. Que processo do Malazos muda. Que processo do Malazos